Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma coisa que talvez a sua mãe já falava pra você que o seu pai já falava pra você, que é dinheiro não dá em árvore e eu vou ouvir te falar que é o contrário, dinheiro dá em árvore sim mas numa árvore, numa fruta bem específica e essa árvore se chama investimento então dinheiro dá em árvore sim se você plantar as sementes corretas quando eu falo em plantar a semente correta, é você ir lá e colocar um dinheirinho numa renda fixa que vai te render os jurinhos lá todo mês, é você comprar uma açãozinha que vai se valorizar que vai ter dividendos, é você comprar um fundo imobiliário que vai te pagar dividendos é você comprar uma criptomoeda e fazer um staking, fazer uma pool de liquidez uma criptomoeda que vai crescer de valor então dinheiro dá em árvore sim, mas o nome dessa árvore é investimento é uma pena que eu fui só ter essa consciência fui aprender sobre dinheiro, fui aprender sobre investimento com meus 20 e poucos anos antes tarde do que nunca, eu vejo uma galera que está chegando agora no canal que é muito mais novo aliás, comenta aí embaixo que você que está vendo o vídeo qual sua idade e o que você está buscando através dos investimentos mas espero atingir meus objetivos talvez a minha liberdade financeira realizar sonhos e tudo mais então dinheiro dá em árvore sim, era só isso que eu tinha para falar para você se você quer aprender a plantar uma dessas sementinhas que são as criptomoedas que é o staking, que é a pool de liquidez eu estou lançando meu curso exclusivo sobre criptomoedas você que está me vendo aqui no canal e preencher o formulário que eu estou deixando aqui embaixo você vai ganhar um desconto exclusivo quando eu fizer o lançamento desse curso então se inscreve lá, tem o seu nome, vou perguntar o seu contato e assim que o meu curso for lançado, eu vou te mandar esse cupom especial lá beleza? então, muito obrigado a vocês que assistem esses vídeos e mande para o seu amigo que fala que dinheiro não dá em árvore dinheiro dá em árvore sim, mas tem que plantar as sementes corretas valeu? muito obrigado, tchau, tchau